Companheiro, a cadeira que Deus escreveu o seu nome, ninguém senta nela, ninguém, ou pode até querer puxar o seu tapete, fazer o que quiser, não, mas se Deus escreveu o seu nome, ninguém senta nela, somente você, amigão, a vida é assim ó, ou você fica no conforto da sua cama quentinha e conta a história dos outros, ou você pula dela e vai escrever sua história, tem gente que fica assim ó, avulando...